Boa tarde, pessoal que está nos assistindo remotamente. Eu sou José Carlos Alves, presidente do Instituto de Estudos e Protestos de São Paulo. E queria dizer para vocês que o objetivo desse webmeeting, desse encontro, é passar para vocês, os interessados, o produto Microsoft para cumprimento das disposições do programa de 74 do CNJ. Para isso, nós convidamos aqui três especialistas da Microsoft, que são o Rodrigo Lopes, que é consultor de computação em nuvem, e o Fernando Andreazzi, que não está presencialmente aqui, mas está remotamente. Ele vai entrar do escritório dele devido a um acidente na perna dele, que ele não pode se locomover. E o Fernando Andreazzi é especialista em segurança e em produtividade da Microsoft. Esse encontro vai ser mediado também por uma pessoa da Microsoft, que é o Felipe Moreno, que é o consultor em computação em nuvem. E nós estamos realizando esse encontro, esse webmeeting, aqui na sede do IEPTB. E tem, como eu disse para vocês, tem por objetivo passar todas as especificações do produto Microsoft para vocês tomarem conhecimento e saber se vão precisar usar ou não, eles vão dizer aqui, a fim de dar cumprimento às normas constantes lá no movimento CNJ-74. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo Lopes, que vai fazer a primeira exposição, e depois para o Fernando Andreazzi. Mas antes de passar a palavra para eles, eu quero dizer que está presente aqui também o Júlio, que é da tecnologia do IEPTB, o Hermes como assistente, o Marcelo Arruda, que é funcionário do primeiro cartório, que eu pedi para ele vir aqui para ele assistir, e o Marcelo Mesquita, que é funcionário aqui do Instituto de Estudos e Protesto. Ok? Eu, de antemão, vou pedir desculpas porque eu só estou fazendo essa abertura e vou me retirar ao longo da exposição, vou sair à francesa e vocês, então, vocês fiquem com essa exposição. Ok? Muito obrigado pela assistência. Então, com a palavra, o Rodrigo Lopes. Rodrigo, manda a bala. Obrigado. E aí A gente demora um pouquinho pra carregar Bom, boa tarde pessoal, eu sou o Rodrigo Lopes, aqui com uma experiência para vocês, eu sou consultor sênior em tecnologias Microsoft, atuei em grandes empresas como a própria Microsoft por oito anos apenas, eu sou instrutor oficial de treinamento Microsoft também e vim apresentar um pouquinho das soluções Microsoft para ajudar vocês a atender os requerimentos do probleminha conforme a tecnologia que vocês vão usar. Um minutinho só, Rodrigo, eu esqueci de falar o seguinte pessoal, como vocês e colegas de Itamilha de Protesto, já tem todas as empresas que prestam esse serviço de TI para vocês, levem essa exposição para elas, entre Ciplan, Ciscart, Ocean Beach e outros que não me recordam agora, levem essa exposição, essas dúvidas que podem nascer daqui para essas empresas, para saber se essas empresas podem utilizar a tecnologia Microsoft nos seus clientes. O objetivo desse web meeting é dar uma ideia do que existe de produtos da Microsoft, evidentemente não se está querendo vender nada aqui, é para vocês tomarem conhecimento e acionarem as suas empresas que peçam essa assessoria para adquirir ou não esses produtos. que estão expostos aqui. Ok? Obrigado. Desculpa, Rodrigo. Júlio, o slide não está aparecendo na transmissão, ele aparece na sua tela, mas a transmissão não. Será que você consegue alternar a apresentação? Agora está beleza. Só guardando mais uns instantes, pessoal, só para carregar a apresentação. Fechou? Foi, carregou. Então, a ideia é passar para vocês aqui um pouquinho a agenda do que a gente vai falar. Vou trazer para vocês as soluções da Microsoft para ajudá-los a cumprir o provimento. Então, tem algumas coisas bem legais na parte de soluções da Microsoft. Depois, no término da minha apresentação, o nosso amigo Fernando Andrade, da própria Microsoft, vai apresentar para vocês um pouco de Cyber Security da Microsoft. Ou seja, ferramentas que podem ajudá-los a prevenir problemas com segurança. E aí nós teremos um pequeno espaço para dúvidas e um encerramento aqui ao final. Bom, vou fazer uma breve apresentação aí a respeito do meu consultório. Estava dizendo para vocês, sou consultor sênior da própria Microsoft. Eu trabalhei lá com eles por oito anos. Atuei em empresas como HP e Unisys, e hoje sou proprietário da empresa Absolute IT. O nosso foco é realmente agregar mais valor a vocês com o Google. Fora isso, sou palestrante em Microsoft, início de treinamentos oficiais. Depois deixo meus contatos novamente aí para vocês em caso de dúvida. Vou falar um pouquinho antes de computação em nuvem para que vocês entendam o conceito para depois mostrar a ferramenta funcionando. A ideia de trabalhar com ferramentas em nuvem é que você possa agregar mais recursos ao seu ambiente, a sua estrutura física, sem a necessidade de passar por todo aquele problema que vocês têm de compra de equipamento. Se é um servidor novo, você liga lá numa Dell, liga numa HP, liga numa revenda para solicitar, você tem toda aquela demora da entrega desse equipamento. Então, se eu precisasse subir um servidor agora, eu não consigo. Eu preciso comprar esse servidor. Então, a Cloud Compute vai te ajudar com isso, né? Para você que precisa crescer, expandir o seu negócio a Zap, eu quero crescer agora. Então, a ideia é te dar uma elasticidade rápida para vocês aumentarem máquinas, aumentarem recurso, diminuir recurso de acordo com a sua necessidade, tá? Esse acesso tem que ser feito via rede ou a qualquer lugar. Pode ser feito daqui, pode ser feito de qualquer lugar, tá? O usuário deve ser capaz de entrar no portal e criar o seu próprio recurso. Por exemplo, a ideia é ter um portal de self-service, ou seja, um autoatendimento. Então, você entra nesse portal, você provisiona o que você quiser, na hora que você quiser. É muito simples. Eu vou mostrar isso para vocês aqui na demonstração que eu preparei, tá? E, no final das contas, a parte que eu acho que mais dói aí, né? É o bolso. Eu quero saber quanto eu vou gastar no final do mês. Então, a Microsoft traz, inclusive, uma série de calculadoras para que vocês não se assustem com o valor. Vocês vão ver que o valor da Microsoft, o valor praticado pela Microsoft, é um valor super acessível. Você pode calcular o recurso que você quer utilizar para não se espantar aí no final do mês, né? Então, a ideia da Cloud Computing é que tudo isso seja gerenciado de uma forma simples, tá? Então, esse é o conceito da Cloud Computing. Agora, trazendo um pouco aqui dos serviços da Microsoft. Vocês já utilizam o serviço da Microsoft há muitos anos, né? Então, a gente fala aí de estrutura física. O que seria estrutura física? São os seus servidores e os seus equipamentos hoje, aí no seu data center, né? Então, todos os servidores físicos, servidores virtuais que vocês têm, isso faz parte da sua estrutura. Então, hoje, nós temos diversas ferramentas da própria Microsoft e até concorrentes, parceiros, que te ajudam a gerenciar esse ambiente. Então, nós transformamos o nosso ambiente local em um ambiente chamado private cloud, ou cloud privado. É a sua nuvem, mas ela é privada, você que faz a gestão. Aí, vocês começaram a trabalhar com servidores virtualizados. Depois, eu vou abrir espaço para perguntas, inclusive se vocês quiserem bater um papo a respeito. Pode ser que vocês tenham hoje estrutura física ou já estrutura virtual, né? Dependendo do tamanho da unidade, né? Então, nós trabalhamos com estruturas virtuais. Pode ser Hyper-V, pode ser VMware, tá? A Microsoft, ela tem ferramentas para ajudar vocês a fazer a gestão, inclusive, de VMware, né? É o próprio System Center Virtual Machine Manager. Ele te ajuda a gerenciar a private cloud hoje também com o VMware. O próximo passo seria você levar a sua estrutura física ou virtual para a nuvem, né? Através do Microsoft Edge. A gente vai falar de um games e IaaS, que seria o Infrastructure as a Service, PaaS, que seria o Platform as a Service, e o SaaS, que seria o Software as a Service. A diferença de um para o outro, basicamente, é o modelo de gestão que vocês precisam, né? No IaaS, ele não foge muito do modelo tradicional, que vocês executam a gestão das suas ferramentas, os seus serviços, os seus servidores, são todos geridos pela sua equipe de TI, tá? No PaaS, parte disso é gerido pela equipe de TI de vocês. A outra parte é Microsoft. A camada maior fica com a Microsoft. E no SaaS, é quase totalmente gerenciado pela Microsoft. Vocês têm apenas uma camada pequena, que seria a aplicação e o input de dado que vocês vão fazer nessa aplicação. Então, isso a gente pode ver aqui no próximo slide, tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Então, hoje, o modelo que vocês utilizam é o on-premise, é a primeira coluna. Quando vocês conseguem enxergar azul, azul significa gestão total de vocês. Verde, gestão compartilhada com a Microsoft. E os modelos que eu comentei. Por exemplo, o próximo passo de vocês agora, de acordo com o provimento, seria o backup em nuvem para garantir a continuidade do negócio. Então, a gente vai para o primeiro modelo, que seria o Infrastructure as a Services, que é o IaaS. Vocês serão responsáveis aí pelo dado e o acesso, pelas aplicações, pelo runtime que roda essa aplicação, seja um Java, seja um PHP, alguma coisa do tipo. Sistema operacional e a máquina virtual. O Windows que roda lá, o Linux que roda na máquina. Isso tudo é responsabilidade da equipe de TI de vocês, tá? Agora, a parte de recursos computacionais, rede, armazenamento, camada da Microsoft. Ou seja, você escolhe a camada de máquina que você quer, até a Microsoft faz a gestão do resto para vocês, tá? Mudando para o serviço de Platform as a Services, que seria a plataforma como serviço, né? Eu já tenho uma diferença. Aí, sou responsável eu, diretamente com o PI, né? Sou responsável pela parte de dados e acesso e a aplicação que vai rodar lá. Agora, o resto tudo é de responsabilidade da Microsoft. Você vai apenas escolher o runtime que você quer usar, se vai ser um Java, se vai ser um PHP, por exemplo, se vai ser um Ruby até, né? Entre outras plataformas que a Microsoft disponibiliza para vocês. O restante, a gestão é toda da Microsoft. Então, seja o sistema operacional, máquina virtual, rede, armazenamento, tudo, toda a gestão disso é feita pela Microsoft. E, no último modelo, seria o Software as a Services. Vou dar um exemplo para vocês do que seria o Software as a Services. Para quem utiliza já ferramentas da Microsoft em nuvem, como, por exemplo, o Office 365. O Exchange Online é um Software as a Services. Então, você contrata o serviço do Office 365, a Microsoft faz a gestão de tudo para vocês. Para quem tem, hoje, o ambiente de Exchange na empresa e está fazendo a migração para o 365, eu gosto até de comentar isso em palestras, em eventos, né? Eu pergunto para o pessoal, quem já teve que passar algumas madrugadas na empresa fazendo recuperação de Exchange? Um monte de gente levanta a mão lá na hora, né? Isso normalmente acontece, até mais do que a gente gostaria, não por falha do produto, mas sim falhas de ambiente. Pode ser um disco que creche, pode ser uma queda de energia que causou um problema no seu servidor, na sua storage. Então, tem várias formas aí de cair mesmo, de fechar um banco de dados da Exchange ou até mesmo na SQL. Aí, você consegue enxergar o benefício nas camadas de gerenciamento. Vocês vão ver que em cada uma das colunas a sua camada de gerenciamento acaba diminuindo. Isso significa que o seu time de TI tem um esforço reduzido para fazer a gestão de tudo isso. é bacana. Bom, trazendo para vocês a solução de backup em nuvem com o Microsoft Azure. A ideia é trazer, na verdade, uma facilidade para vocês, vocês consigam tirar o dado daqui de forma segura e armazenar o datacenter da Microsoft. Então, com isso, tem alguns benefícios. Por exemplo, eliminação de custos desnecessários. Você tem toda aquela estrutura. Hoje, muitos de vocês trabalham com estrutura de backup em fita local. O pessoal quer perguntar, às vezes, ah, Rodrigão, mas o backup em fita vai morrer? Jamais. Jamais. Na verdade, eu adoro a tecnologia de backup em fita, mas eu preciso de um plus, né? Seria o fato de eu trabalhar com backup local e também backup off-site, que é o que o Provenin traz para vocês. Ideias. Então, eu tenho a minha cópia de segurança local e eu tenho uma cópia de segurança na nuvem, tá? Eu posso trabalhar com esse backup de várias formas. Eu vou mostrar na demo para vocês. E um dos maiores pontos de preocupação, não sei se algum de vocês já passou por isso, né? Mas nós recebemos muitos chamados de clientes que tiveram problemas com ataques de hardware. E olha só que coisa, né? O hardware, geralmente, quando ele ataca as máquinas de vocês, ele criptografa a máquina e o backup, tá? Então, isso acaba te gerando um baita de um problema. Que é a primeira coisa que eu pergunto quando alguém me liga falando Rodrigão, pelo amor de Deus, me salva. O Rezoware me pegou. Legal, o backup está seguro? Está extremamente seguro. Também criptografado com o Rezoware. Aí, a gente tem um problema. O que acontece? Eu não tenho como restaurar o seu dado. Então, é muito importante que você tenha também uma cópia de segurança off-site, tá? Então, a gente vai dar uma ênfase para isso aí. Nos próximos slides. Falando um pouquinho para vocês da proteção de dados, né? De negócio. Eu costumo dizer para os meus clientes que o backup é muito importante para a continuidade do seu negócio. O que acontece? Eu sou especialista em sistemas Microsoft como eu disse para vocês. Eu trabalhei lá por muito tempo. Então, a gente recebia muito chamada no suporte da parte dos servidores de clientes que perderam o ambiente inteiro por conta de problema, de catástrofe, incêndio, por exemplo, no data center. Tivemos um caso famoso aí há pouco tempo de incêndio no data center, né? Um desses proprietores bem grandes de planos de saúde ficou sendo muito dado por conta de um incêndio aí num data center bem grande no sul, né? Então, Taia, a importância de você ter uma réplica na nuvem disso tudo, tá? O impacto que isso vai gerar, caso você tenha uma perda de servidor, não vai muito longe. Pode ser, eu falei num incêndio, mas pode ser uma queda de energia. Você já tem um tipo de problemas com queda de energia. Quando a energia volta, ela volta oscilando e queima o hardware, né? Você fala, ah, mas minha rede é estabilizada. É estabilizada mesmo? Será que é? Será que não é? A gente vai ter certeza quando volta a energia, né? Ela dá um pico, você pode ter uma queda de equipamento, né? E como eu sei que ninguém tem um equipamento de espera debaixo da mesa pra colocar na hora, isso vai complicar um pouco pra vocês, tá? Então, é o que ele fala ali. Impacto pro seu negócio, impacto pra sua marca. Bom, fui lá, tentei realizar o serviço, o sistema tá fora, né? Vide aí alguns exemplos clássicos que nós temos, né? Serviços aí que nós acessamos normalmente. Impacto pra carreira de TI. Um departamento de TI não tá funcionando como deveria. Ou nem foi culpa da TI. Às vezes a empresa tá sem aquela grana, trevesti em hardware, alguma coisa do tipo. Aconteceu a falha, caiu tudo. Então, isso gera um impacto negativo pra vocês. Aí, vamos lá. Decap baseado em nuvem. A ideia da Microsoft é trazer pra vocês uma ferramenta que simplifique o dia de vocês. Só um minuto seu aqui. Tem uma pergunta aqui sobre o que é um ransomware. Ah, o que é um ransomware? O que seria um ransomware? O ransomware, a forma mais fácil de explicar pra vocês o que é um ransomware, o ransomware é um vírus que infecta a sua máquina, seja o seu desktop, o seu laptop, o seu servidor, que é o foco deles, na verdade, né? Ele infecta o servidor de vocês, ele criptografa o servidor, deixa uma telinha com o endereço de contato pra que você faça um pagamento, que é geralmente feito em Bitcoin. Então, ele coloca o valor da Bitcoin. Você entendeu uma telinha aí, né, Filipão? Acho uma telinha de ransomware aí na internet e a gente apresenta. Só pra mostrar pra vocês. Ele coloca um cadeadão lá com algumas mensagens em inglês e vermelho dizendo que pra você ter de volta o seu dado você precisa pagar x Bitcoins pra eles. Eu não vi nenhum resgate em Bitcoin com menos de 10, pessoal. Eu não vi nenhum pedido de resgate com menos de 10 Bitcoins. Ou seja, vocês estão acompanhando Bitcoin? Chegaram a comprar, perderam igual eu. Eu perdi. Eu comprei algumas no começo. Tava 50 mil, caiu pra 26. 26, 27 mil cada unidade de Bitcoin. Então, se você quiser pagar o resgate do seu dado, se o hacker pedir 10, são 270 mil reais pra você liberar o seu servidor. Entendeu? Então, é complicado, galera. É complicado. Às vezes a empresa acaba pagando por conta da criticidade do dado que tem naquele servidor, tá? Só que se você pagar, nada te garante que esse cara não vai fazer a mesma coisa amanhã de novo. Entendeu? É um hacker. É um hacker. É um criminoso digital, na verdade, né? Então, vocês estão lidando com um criminoso. Ninguém teve nenhum servidor hackeado com o ransomware ainda? Vou deixar depois aqui pra vocês mandarem aí no chat, tá? Atendemos vários clientes com esse problema. A probabilidade de recuperação disso usando ferramentas disponíveis no mercado depois que você se infectou, a probabilidade de não recuperação, na verdade, né? É de 95%. Ou seja, 95% de chance de você perder o seu dado, tá? Isso se você não tiver o backup fora da máquina, pessoal. Fora da máquina. Você não tem que atender o cliente. Ah, eu tenho o backup. Onde está o backup? Está lá dentro do HD pictografado. Aí eu não consigo te ajudar, infelizmente, tá? Então, tem toda uma prática pra você não ser uma vítima e não ter o seu dado sequestrado, né? Tivemos casos muito expressivos aí, diria pra vocês. Empresas muito grandes, tá? O mais famoso foi o do ano passado, que começou lá na Europa, veio aquela onda de ataque de Hanesworth. A telefônica na Europa teve 65% dos servidores criptografados com ataque de Hanesworth. Daí veio descendo da Europa até chegar no Brasil, tá? É claro que aqui no Brasil chegou mais fraca a onda, mas o pior problema foi lá. Quem pegou aqui no Brasil, pessoal, foi realmente muito prejudicado. Como eu disse pra vocês, 95% do pessoal teve o período de dados. Tá? Então, tem que ficar bem esperto aí. Ah, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da solução da Microsoft. A ideia é trazer pra vocês uma solução única, tá? Pra que vocês façam o backup do ambiente inteiro de vocês. E esse backup, só pra vocês terem uma ideia melhor, ele é um backup que eu posso estender pro laptop do meu diretor, eu posso estender pro laptop do presidente, pra aquele laptop de contabilidade, por exemplo, uma máquina estratégica da empresa. É um cliente, é um Windows Client. Normalmente, a gente passa a informação de que o dado importante não deve ficar na máquina. Acredito que vocês tenham auditorias pra verificação disso tudo. Mas um arquivo ou outro acaba passando e vai ficar na máquina. De repente, amanhã ou depois, aquele laptop, aquele desktop tem o HD trechado, o HD pifou, parou de funcionar simplesmente, e o dado tava lá dentro. Aí, o que eu preciso fazer pra recuperar esse dado? Se eu pegar esse HD e levar pra uma empresa especializada em recuperação de dado, e aí, galera, prepara o bolso. Que isso é caro. É caro. Recuperação de dado de HD queimado é caríssimo, tá? Às vezes, o cara nem garante a recuperação ainda pra você. Ele vai te dizer que ele vai recuperar alguma coisa. Não aquele documento em específico que estava naquele disco, tá? Você pode pagar uma grana pra ele no final das contas e não ter o dado que você queria recuperado. Então, com a ferramenta de backup do Microsoft, a gente consegue proteger todos os cenários. Sejam servidores, sejam arquivos, sejam estações de trabalho. Qualquer coisa a gente consegue proteger. Vamos lá. Como é que funciona? A ideia é fazer o backup e também ter a recuperação. Outra brincadeira, né? Pessoal, você chega nas empresas e pergunta se tem backup? Ah, tem backup. E o Restore? Então, se você pedir o backup, o Restore é outra conversa. Testar no Restore, muitas vezes eu atendo empresas, eu sou especialista em recuperação de desastres. Eu entro no data center, eu consigo olhar e já dizer pra empresa onde é que ele vai ter problema. Por exemplo, seja com ar-condicionado que tá próximo ao rack, seja aquela tomada que não tá legal. Então, a gente consegue verificar tudo isso. O backup é um dos pontos principais onde as empresas têm mais problema. E, geralmente, eu dou aula também, é engraçado quando eu comento de backup. Normalmente, o que a gente vê em empresa é que o cara do backup é sempre o último que entrou. Ou seja, o estagiário, o cara novo. Ah, o que você vai fazer? Ah, você vai fazer backup. Você vai cuidar do backup. Ah, cara, backup dá erro. O cara faz, ele troca a fita, põe a fita errada. Aí, o que acontece? Quando você precisa restaurar aquele arquivo naquele dia, o diretor, o presidente te pediu aquela restauração, justo aquele teu problema, e o rapaz responsável pelo backup não te avisou. Então, isso é muito complicado. Eu lido muito com isso no meu dia a dia, tá? A ideia da Microsoft é trazer pra vocês uma variedade de ferramentas pra que vocês não tenham esse tipo de problema. Por exemplo, eu consigo proteger os dados do seu file server sem a necessidade de backup da unidade inteira, muitas vezes apenas usando uma ferramenta que é o Azure File Sync, tá? Eu consigo sincronizar arquivos de bibliotecas específicas ou geral. Vocês vão dizer pra ferramenta quais arquivos vocês querem sincronizar apenas com alguns cliques, tá? Então, ele trabalha com política orientada, backup com reconhecimento de sincronismo e restauração a nível de arquivo. Como é que funciona essa ferramenta? O pessoal tem muita dúvida. Dizem, ah, Rodrigo, eu tenho 10 TB de arquivo no meu servidor, aqui no meu file server. Como é que ele vai fazer? A primeira vez, a primeira réplica de qualquer backup, ela é full. Não tem como destacar disso, tá? Então, ele vai fazer uma imagem, a ferramenta compacta esse dado, transfere via link de internet isso compactado, criptografado pro storage de vocês na nuvem, tá? Então, ele vai fazendo um sincronismo de tempos em tempos, determinado pela política que vocês vão criar pra esse sincronismo ocorrer. Porque sincronismo, ele pode acontecer de hora em hora, a cada 30 minutos, a cada 15 minutos, 3 vezes por dia, 10 vezes por dia, vocês queriam dizer isso na política, tá? E depois que ele faz a cópia full, ele vai sincronizar apenas os blocos alterados, ou seja, o tráfego vai ser mínimo depois que ele fez a primeira réplica, tá? Esse é o Azure Fire Sync. Nós temos a ferramenta de backup. O backup, ele trabalha com vários níveis. Ele trabalha com Linux, trabalha com Windows, tá? É uma solução agnóstica, vai pegar qualquer uma das distribuições aí, pra vocês. Ele pode fazer backup aí, a nível de pasta, a nível de system state, a nível de bare metal. O que que é o bare metal? O bare metal é a máquina inteira. Ele vai copiar tudo que tem naquela máquina, e você tem a capacidade de restaurar isso em uma outra máquina, ou até mesmo numa máquina virtual, no próprio Azure, tá? É bem legal essa ferramenta. Eu vou mostrar ela daqui a pouco pra vocês. Então, passo a passo aqui como funciona. Vocês vão configurar o backup. Vão iniciar o backup. Aí, no Linux, ele tem aqui os passos, né? Tem o pre-script. Ele vai rodar o pre-script. Depois ele vai fazer o snapshot da máquina virtual. O que seria o snapshot? É uma foto. Ele vai tirar uma foto da máquina, tipo, não, tá? Vai guardar esse estado. Vai rodar o post-script. E aí, ele vai fazer backup incremental todo dia, várias vezes por dia. Vocês que vão escolher a frequência com que esse backup vai rodar. E ele vai deixar o seu ambiente seguro, tá? Então, é muito bacana essa solução. Funciona também pra dados grandes, né? Dados grandes. Eu falo aí de volumes, por exemplo, de 10 kHz, né? Um volume de 10 kHz é um volume considerado grande, tá? Hoje nós temos clientes aí que tem na casa de 60, 70, 80 kHz. Dependendo do cliente, tá? De dado. Então, são volumes grandes. Ele vai trazer aí pra vocês, na linear, como ele funciona em termos de compactação. Ele vai trabalhar na casa de 30%, 40% com a compressão. Isso vai te ajudar a resolver o problema muito certo que vocês têm hoje, que é a questão da largura de banda. Que também é um pouco importante esse falar. O pessoal fala muito, ah, então quer dizer que o backup em nuvem é a salvação. É a salvação, mas eu tenho alguns requisitos pra atender essa salvação, né? Por exemplo, ele é de dados, né? A gente sabe hoje que em casa, por exemplo, tá todo mundo bem de link de internet, né? 120, 240 MB de link, né? O mais fraquinho hoje que o pessoal tá comercializando é 20 MB, 10 MB em casa. Legal. Isso é download e o upload. Como é que tá o upload desse link? Aqui, pessoal, o que mais vai importar no começo é o upload. Imagina que a gente tá falando de dois volumes ali, de 10 MB a cada um, tá? Dependendo do link de dados, isso vai demorar um pouco pra subir, de acordo com o seu upload. Então, isso é uma dica que eu dou pra vocês. Verificar com a operadora hoje qual o link que vocês têm contratado e quanto vocês têm garantido de upload. Certo? Felipe Palma. Beleza. Pode tocar. Legal. Tá? Então, fica a dica pra vocês aí. Verificar o upload. Ele vai ter uma taxa de 30, 40% da redução do tamanho, que é muito legal. Ou seja, eu não vou precisar contratar uma solução de terceiros pra fazer compactação de dados. Que às vezes você fala, ah, cara, 10 tera, 20 tera, vou precisar de um riverbed aí pra comprimir o tráfego, alguma coisa. Riverbed, pra quem já conhece, é uma solução que faz compressão de tráfego, tá? É uma ótima solução, mas custa bem caro, tá? Custa bem caro. Então, eu prefiro remediar o programador link do que muitas vezes contratar uma solução aí pra fazer compressão de dados, tá? Que vai sair muito mais caro. Então, fica a dica aí pra vocês. Vamos lá. Monitoramento e relatório. Claro que eu fiz o backup. Esse backup, ele tá salvo na nuvem. Se eu tiver qualquer erro durante o backup, eu tenho uma central que vai me trazer as informações a respeito do backup. Ele vai te dar o total de dado armazenado. É com base no total de dado armazenado que você vai saber quanto você vai gastar no final do mês. Isso, que é a parte mais importante. É legal se você tá fazendo um evento técnico, explicando solução, o pessoal tá... Ah, mas vai ficar caro isso. Preocupado, né? Nervoso aí. Quero saber o custo disso no final das contas, né? Então, calma, calma. Não fiquem preocupados com isso. Eu vou mostrar pra vocês aí. Tem a calculadora, inclusive, do Azure, pra gente fazer uma simulação de custo, tá? Na central, vocês têm o tanto de dado que você tá usando lá, qual o consumo efetivo disso, tá? Seu backup tá saudável? Será que tá? Hoje você garante que o seu backup da sua estrutura está saudável? Não há dúvida. Será que tá funcionando? Será que tá saudável? É fácil de garantir, galera. É fácil de saber se tá funcionando ou não. É só fazer um teste de restore, tá? Aí você fala, nossa, mas eu não tenho tempo. Você vai ter bastante tempo quando cai tudo. Morrer tudo. Aí você vai precisar do restore efetivo. Será que vai funcionar? Eu tenho N casos pra comentar com vocês de recuperação de desastre nesse nível. De tudo parar de funcionar, tá? De tudo parar de funcionar. Então, eu atendi, inclusive, há uns dois ou três meses atrás. Essa empresa entrou em contato comigo. O administrador estava bem desesperado. Então, ele disse que tinha caído tudo. O AD dele, o exchange dele. Então, na verdade, é fácil de entender. Se o AD, o ativo da elétrica de vocês, o domain controller morrer, se vocês não tiverem réplica desse domain controller, se eu tenho um domain controller só, o que vai salvar vocês vai ser o backup desse domain controller. Então, muita gente não faz isso, pessoal. Tá? A quantia é bem simples de quanto vocês vão gastar, o tempo que a equipe de TI de vocês vai gastar pra recuperar o marketing da elétrica. É só verificar quantos funcionários vocês têm no escritório. mais. Tá? Tenho, sei lá... Tenho dez, tenho cinquenta, tenho duzentos, tenho cinco mil funcionários. Então, a criticidade, na verdade, e o tempo que vocês vão levar pra recuperar isso tudo, leva tudo isso em consideração. Quantidade de máquinas, quantidade de usuários, tá? Bem, caso tá funcional ou não tá funcional, eu vou ter que subir um AD novo, do zero, complicado, custa caro, tá? A recuperação desse nível. Eu posso dizer pra vocês que eu sou consultor, tá? Eu executo esse tipo de hardware, então eu digo pra vocês que custa muito caro uma recuperação desse nível. Tenho só uma química aérea de como eu resolvo esse problema. Eu não quero gastar essa grana com você. Então, vamos lá. Eu ajudo vocês. É simples. Você tem só um servidor fazendo a coisa de artigo direct, é um do meu controller, cria um segundo, faça uma réplica. Tenha um terceiro replicado na nuvem, tá? Porque se vocês perderem os dois que estão aqui, eu não preciso nem me preocupar com o backup, porque eu tenho uma réplica deles na nuvem, tá? Então fica mais fácil. Aí vocês vão entender melhor porque aí começa a tocar no bolso. É onde pega realmente, é o bolso, né? E outra, a empresa tá parada, o cartório tá parado, tá todo mundo sem fazer nada. Ninguém consegue logar nas estações de trabalho. Então, isso realmente é um pouco muito importante pra vocês. Se preocuparem. Ter o mercado da estrutura e ter réplica da estrutura também vai ajudar muito vocês aí. a adquirir, na verdade, na verdade, cumprir, né? Os requisitos do provimento, inclusive, claro. É, réplica de ambiente. Então, vamos lá. Próximo slide aqui, ó. Como é que a gente tá de tempo? Tá, mas tá bom que o Fernando vai entrar, né? Vou dar uma corriguinha que eu quero fazer uma demonstração pra vocês. Pode ir tocando, né? Pode que eu tô... Você avisa. Tá, beleza. Beleza. O monitoramento disso tudo, tá? É... Afinal, a gente vai gerar logs pra vocês. Gera gráficos pra vocês. Vocês vão ter gráfico de consumo, gráfico de erro, gráfico de sucesso no backup, gráfico de tarefas executadas e, no final das contas, gráficos de preço, tá? Então, por exemplo, o pessoal fica bem feliz vendo esses gráficos aí. Tem muita coisa legal. Vamos lá. Relatório de backup com Azure e Power BI. Pra quem nunca ouviu falar, o Power BI é uma ferramenta que vai te jogar gráficos em dashboards. Você pode ter no cartório, por exemplo, painéis que monitoram seus servidores, monitoram seus recursos e, também, monitoram o seu gasto no Azure, monitoram a disponibilidade do seu backup no Azure. Eu consigo trazer tudo isso pra dentro da empresa em telas. Então, a galera da TI, geralmente, ele fica monitorando esses painéis, né? Ou você pode falar, ah, não, o presidente, o diretor, ele quer ver também o painel com gráfico. Quando a gente consegue montar dashboards em Power BI, somente extraindo dados de relatórios do painel do Azure, tá? Isso aqui fica fantástico. Fantástico. Se vocês precisarem que eu consiga, que você dê exemplos pra vocês disso tudo também, tá? Rodrigo, só uma interação aqui. Isso quer dizer que o seu tabelião, você fala de presidente, né? O presidente é o tabelião, tá? Aí tem o substituto, tem o escrevente. Legal. Enfim, é uma linguagem mais cartorária. Quando você fala que o próprio sistema, ele gera relatórios, pode afirmar que o tabelião pode exigir do seu funcionário, ou exigir, inclusive, do prestador de serviço, que informe diariamente os relatórios, pra ele não ser surpreendido futuramente, né? Exatamente. Porque muitas vezes o cara contrata, ou tem um funcionário, e, ah, não foi informado de um problema, e por meio desses relatórios, é possível ele ter um controle diário, ou ser informado diariamente. É isso. Exatamente. Ele tem um controle diário, podem esquedular esses relatórios por dia, por mês, por semana, quinzenalmente. Você acredita como o repórter vai chegar até você. Então, não é um buraco negro. Não, não é um buraco negro. E, detalhe, no final do mês, pessoal, vocês recebem da Microsoft um extrato de tudo que foi consumido efetivamente. E, às vezes, o pessoal se empolga um pouco, começa a criar tudo que tem lá, e aí, no final do mês, vem uma conta salgada. O que acontece? Tem recursos baratos e tem recursos caros lá. A gente tem máquina rodando lá no portal do Edge hoje, pessoal, na casa de 200 a 300 mil reais. Você consegue criar máquina virtual de 200 ou 300 mil reais. Ou seja, vai desde 50, 40 reais até... é o que eu preciso dizer, né? Na verdade, o bolso vai ser o seu limite. Servidores você pode criar na casa de máquinas extremamente parrondas. Nós temos, hoje, máquinas virtuais, dependendo das regiões que a Microsoft atende, global, com aceleradoras gráficas. Imagina que você usa, hoje, um software muito pesado, né? Tem algum exemplo de um bem pesado, antes que o pessoal gostam de usar? Só para ter um cartão é bem pesado. Só para ter um cartão é muito grande. Você não precisa de aceleração gráfica, tipo um Core ou um Photoshop. Não, não. Não, né? Imagina que vocês têm a necessidade de usar uma máquina virtual com aceleração gráfica. A Microsoft disponibiliza isso para vocês. Tem camadas de máquinas que trabalham, por exemplo, com SLI. Para quem joga videogame, isso é uma maravilha, né? Você consegue criar uma VM e rodar um jogo lá com aceleradora. E detalhe, você paga por hora. A máquina é criada por hora, por minuto. Você sabe que quando você está criando, quanto você vai pagar por minuto ali? E, no final das contas, por dia, por exemplo. Imagina que você quer fazer um teste de uma aplicação. Você não vai colocar isso em produção agora, mas você quer testar. Você pode entrar no portal do Azure e criar um servidor, especificamente para aquele teste, rodar o teste durante aquele dia e desligar a máquina virtual. A Microsoft vai bilhetar vocês efetivamente o quanto o recurso estiver em uso. Falando de máquina virtual, é bilhetado por minuto o consumo. E, no caso do backup, é bilhetado por terabyte que vocês vão consumir. Tem o terabyte, tem o byte de entrada e o byte de saída, de acordo com o plano que vocês vão escolher. É bem barato a questão da transferência. Entrada e saída de dado, mais o dado consumido em disco. Ou seja, vocês estão usando uma storage, uma estrutura toda de storage da Microsoft, e durante X dias você consumiu, por exemplo, 10 teras. E aí você vai pagar o valor de 10 teras no final do mês. Vocês vão ver depois que é bem barato, inclusive, o terabyte lá. Você tem ideia de quanto? Vou abrir a calculadora porque é o que acontece. Isso está oscilando um pouquinho por causa do dólar. Não é muito caro. Vocês vão se surpreender com o valor. Show de bola. Aqui, pessoal, ele vai falar um pouquinho dos componentes do System State do Windows. Imagina que vocês ficaram preocupados aí com o que eu falei, né, de o cliente perder o 20 todo, me ligar, custar caro para recuperar. É, realmente é caro, pessoal. É caro porque, imagina que você perdeu toda a sua estrutura. O pessoal de TI, da consultoria contratada, vai ficar um dia, dois dias lá, ajudando vocês a levantar o que vocês têm de dado, tá? É bem complicado. O pessoal normalmente quer saber quanto tempo eu vou demorar para recuperar o dado. Eu vou primeiro precisar de um tempo para saber o que é o dado ou o que é que você perdeu, tá? Então, eu tenho que fazer uma análise de tudo isso para chegar ao tempo que eu vou demorar para pôr isso tudo no ar. Às vezes, você tem backup. O backup está funcional. Às vezes, você tem backup. O backup não presta, infelizmente, tá? Acontece bastante, pessoal. Por quê? Pouca gente faz teste de Restore. Eu me surpreendo e não vai longe. Os piores que eu já ouvi até hoje nas minhas aulas, em palestras, em eventos, infelizmente, são os bancos. A porcentagem de Restore de um dos bancos foi fazer aula comigo uma pessoa de um banco que eu não gostava. Senão, vai desligar um monte de gente da áudio, ele vai correr lá para tirar o dinheiro de lá, né? Eu falava, meu Deus, meu dinheiro está lá naquele banco, né? Eles têm, aproximadamente, 350 mil servidores na estrutura do banco. Sabe qual é a taxa de recuperação de backup deles em teste por mês? Sim. Eles pegam 5 servidores, dessa vez uma enorme inteira e testam aqueles 5 servidores por mês. Quando eu fiz sabendo disso, eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até zoei e falei, meu dinheiro está lá. É um absurdo, pessoal. É um absurdo. Na verdade, a política de backup, ela prega, normalmente, que você deve ter um esquédule rigoroso de backup, ou seja, de acordo com a aplicação que você tem, de acordo com o que você está usando, você, normalmente, tem ali aquele montante de dados. Legal, você vai copiar isso para uma tape, vai copiar isso para um disco, vai mandar isso para a nuvem. Eu tenho que ter certeza absoluta que isso vai voltar depois. Porque, se essa máquina estragasse, eu perdi um banco de dados... Não aconteceu nunca com vocês, nem uma vez... Pode colocar a companhia de estagiário? O estagiário entrou um cara novo, acuentado, foi lá e deletou a pasta do tabelhão. Deletou a diretora do tabelhão. Meu Deus, nem agora, como eu vou ver o que era? Vai pôr a companhia de estagiário? Ah, eu vou pôr a companhia, claro. A gente vai brincar, vai bagunçar o estagiário. E, é claro, se preocupar com o recupro e disso. É uma situação, pessoal, que vocês não tem muito tempo para resolver. Às vezes, o tabelhão foi ali e está voltando já e... Cara, cadê ele? Cadê a pasta dele? Preciso fazer um restore. Azap. Você vai fazer um restore, você vai descobrir que, naquele dia, justo naquele dia, o backup da pasta dele não foi feito. Por algum motivo. Então, isso acontece. E, detalhe, eu nunca vi isso acontecer com a menina da recepção, com o boy da empresa, com o motoboy, né? Não, não. Só acontece com quem não pode, pessoal. É a tal da lei de merge. Isso é muito complicado, tá? Então, eu preciso proteger todos os itens críticos da empresa. Aqui, eu vou trazer um pouquinho para vocês do System State, tá? A ideia do estado do sistema é copiar toda a parte do Linux, o sistema inteiro. Ele vai trazer o registro. Ele vai trazer bancos com plus que eu tenho na máquina. Certificados. Certificado, como você perde o certificado também, é crítico para recuperar, tá? Aqui da directory. Informações sobre cluster. Se vocês trabalharem com sistemas clusterizados no cartório, ele vai fazer o backup disso também. Além da metabase do IES, se vocês tiverem serviços web rodando dentro de casa, tá? Dentro do cartório. Então, ele vai fazer o backup disso tudo para vocês. Vamos lá. Componentes do estado do sistema falando de Windows Server. Aqui ele tem um slide mostrando para vocês a arquitetura. Tudo isso aqui é orquestrado pela política de backup que vocês vão criar. Então, ele dá suporte a PowerShell. Aqui um link com linha de comando aí, tá? Dá para agenciar muita coisa na PowerShell. Eu vou mostrar o fluxo disso funcionando para vocês aqui no servidor que eu tenho, tá? A ideia é que funcione tudo bonitinho, mas adiantando para vocês uma demo real, tá? Eu não gravei isso. Eu vou fazer a demonstração real para vocês de como funciona a proteção de um servidor ao vivo. E vocês vão ter, inclusive, a oportunidade de conhecer o Windows Server 2019. A Microsoft soltou ele para a distribuição agora, na segunda-feira, tá? Então, vai ser uma demo em primeira mão para vocês aí do Azure backup funcionando no Windows Server 2019. Vamos lá. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Outra ferramenta que eu tenho, além do backup... Deixa eu fazer assim aqui. Eu acho que vai ficar mais interessante. Na visão do tabelião, por que que ele deveria adotar o Azure para fazer backup? Por que que o Azure consegue atender o provimento 174 da melhor forma? Mas na visão executiva da coisa mesmo. Como é que você... Quais seriam as suas dicas? E por que o Azure é a melhor ferramenta para atender essa demanda do provimento? Tá, vamos lá. Deixa eu tentar explicar para vocês aí por que o Azure, né? A Microsoft, ela está com campanhas para aumentar, na verdade, a adesão de clientes, né? Ela tem bastante cliente aqui, mas ela quer trazer mais clientes para o Data Center dela, trazendo, ofertando para vocês aí toda uma gama de produto com segurança, flexibilidade e a preços acessíveis. Então, vocês vão fazer... Vocês vão, é claro, pegar a contação com outros players aí, concorrentes, você está no Google, Amazon e tudo mais, vocês vão ver que o preço da Microsoft realmente está bem mais atrativo aí, tá? A ideia da Microsoft é realmente facilitar o dia a dia de vocês. Até porque vocês já trabalham com ferramentas Microsoft a uma longa data. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter usado o backup do Windows. Então, se você já usou o backup do Windows alguma vez, você vai se surpreender com o backup do Azure. A carinha do backup do Azure é a mesma do backup do Windows. Então, você já conhece, tá? Vocês não vão ter, por exemplo, que mandar o seu time de TI todo fazer um treinamento de algo que você já tem em casa, tá? Com outro player, provavelmente vocês vão precisar de treinamento, vai ter todo um custo, vai ter que levar a sua equipe de TI até o player e tudo mais. Eu acho que é um treinamento, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Filipão? Não. A partir do meio, então... Tranquilo. Bom... Só para demonstrar, por que o Azure vai atender 100% esse provimento? A questão de normas, RTO, RPO, se o Azure consegue atender tudo o que está escrito lá no provimento, que a gente deu aquela visualizada para fazer o depara mesmo. Legal, legal. Bom, bom tocar nisso. O Azure backup trabalha com tempos excelentes na parte de backup e na parte de recuperação. A gente tem, por exemplo, a recuperação de máquinas virtuais, né? Shot em 15 minutos. Que isso é... Atende o provimento. Atende o provimento. Isso é excelente. 99,9% de SLA está dentro do provimento também. Eu acredito que esses itens sejam muito bons, assim, para vocês. Vai ajudar vocês a atender o provimento. E vocês não vão precisar se familiarizar com ferramenta diferente, que eu acho que é o ponto-chave aí, né? Você já conhece a tecnologia Microsoft, você já trabalha com ela antes, né? Eu acredito que alguns de vocês já teve que mudar de sistema alguma vez, né? Seja um sistema que o próprio cartório usa, seja um sistema diferente. Você teve que trazer o pessoal para dentro da empresa. Ensinar o sistema todo para todo mundo de novo. Tem o tempo de aprendizado, que às vezes não é muito grande. Chegou na sexta-feira, avisa o pessoal. Pessoal, segunda-feira, o sistema novo vai entrar. Ninguém envia o sistema. Chega todo mundo de segunda-feira, tá ali aquela cara nova ali. Meu Deus, não fica. Então, você vai ter aí uma perda de produtividade até que seu time comece a trabalhar com sistema novo. Então, isso a gente tem também na adoção de terceiros, né? Seja uma ferramenta de terceiros de backup, seja um player de terceiro, no caso, para trabalhar com máquinas virtuais, né? Falei aí de concorrente, Amazon, Google e tudo mais. É bem diferente o jeito de gerenciar deles, tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho para vocês aqui do Azure Site Recover. O Azure Site Recover é uma outra ferramenta que ajuda vocês a cumprir com os requisitos do provimento aí, replicando os servidores de vocês para a nuvem. Então, imagine o seguinte, o provimento, ele traz aí informações de continuidade de negócio. O que seria continuidade de negócio? Seria, o cartório está indisponível, o sistema do cartório morreu, eu consigo ativar esse sistema automaticamente na nuvem, tá? Com a réplica das máquinas daqui. Ou seja, eu replico tudo que eu tenho aqui no meu ambiente, em termos de máquina. Pode ser, por exemplo, você falar assim, ah, Rodrigão, tem uma estação de trabalho de um usuário que é crítica. Eu consigo replicar isso? Eu consigo. Eu consigo replicar uma estação de trabalho para a nuvem, tá? Como é que ele vai acessar? Ele vai acessar via RDP de outra máquina qualquer, tá? Seja um laptop que não está no domínio, basta ter acesso à internet, ele vai logar no portal do Azure, vai abrir o RDP dessa máquina e vai conseguir trabalhar qualquer estação de trabalho que ele tinha dentro do ambiente dele, que por algum motivo está indisponível. Tá, vamos criar aqui um desastre. Um desastre. Um desastre bem interessante. Já teve inundações aqui em alguns municípios. Já estou com outro caso. Que inundou, teve uma tromba d'água e perdeu tudo. Por exemplo, se esse cara estiver nesse processo, o servidor dele vai estar intacto, os dados vão estar intactos. Todos replicados na nuvem. Todos replicados na nuvem. Exatamente. Entrar no cartório e roubar o servidor. Esse é o meu exemplo. Ladrão chutou a porta do cartório e roubou tudo. Roubou estação de trabalho de usuário, roubou servidor. Tudo o que você tiver dentro do contexto do ASR, que é o Azure Site Recover. Se eu estiver replicando, por exemplo, hosts Hyper-V, hosts VMware, máquinas virtuais, servidores virtuais, servidores físicos. O que tiver replicado com o Azure, está lá. Só esperando você dar um play na máquina para que ela comece a funcionar. Então, eu consigo virar essa estrutura toda para nuvem em caso de emergência. E, galera, de verdade, o pessoal pergunta, cara, mas isso tudo deve ser muito caro. Deve ser muito caro. Como eu disse para vocês, tudo depende da camada de máquina que vocês vão precisar, da quantidade de storage que vocês vão usar na Microsoft. Nós temos hoje servidores começando na casa de 40, 50 reais, dependendo do tamanho da máquina. Então, você pode adequar a sua estrutura física à estrutura virtual do Datacenter na Microsoft, criando máquinas com a camada igual ou até melhor. Vocês vão se surpreender com as camadas. Vocês vão ver que dá para criar uma máquina muito melhor, às vezes, do que a que você tem hoje, com preço muito acessível. É bem legal isso aí. É bem legal. Então, eu consigo, por exemplo, atender essa demanda. Eu não deixo o negócio do cartório parar. Entraria no plano de continuidade de negócio. Deixa eu ver aqui. Aqui tem a implantação. A implantação do ICR é bem simples. Até de acordo com o movimento, você precisa ter uma estrutura de firewall, por exemplo, na ponta, para que você consiga fechar o que a gente chama de VPN, que é o canal privado do cartório para a Microsoft. Ou seja, eu tenho um link fechado, tunelado, ou seja, tudo que passar ali naquele túnel é criptografado para que essa réplica das máquinas aconteça. Então, de novo, a primeira réplica ele faz de forma full. Ele comprime o dado quando ele está mandando e criptografa. Então, isso é fechado. Chegou lá no Azure, replicou full, ele vai fazer somente a réplica granular do que foi alterado nas máquinas dentro do seu datacenter. Isso pode ser orquestrado pelo agente mesmo do Azure Backup, ou então, se vocês utilizarem, por exemplo, o System Center Virtual Machine Manager, ele também não consegue fazer. Então, André, isso nos coloca que eu posso recuperar apenas um arquivo? Você pode recuperar apenas um arquivo, uma foto, uma imagem de um documento, por exemplo, de um processo, uma digitalização de um processo. Eu não preciso recuperar o volume inteiro. Por exemplo, você está assustado, falou que o monstro Rodrigão falou de 10 tera ali, será que eu manto 10 tera e trago 10 tera para achar um PDF só? Não. Você tem o restore chamado restore granular. Eu consigo granularizar o que eu quero e restaurar apenas um documento, uma foto, algum tipo. de, tá? É bem bacana. A ferramenta funciona muito bem. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês a cumprir aí o problema. O Azure Fire 5, que eu comentei lá no começo, seria somente o sincronismo de arquivos, sem sincronizar o servidor, sem fazer o backup do servidor inteiro. Eu consigo apenas sincronizar os diretórios mais importantes da empresa. Às vezes você pode falar, ah, o Rodrigão falou que é barato o tera lá, mas eu estou desconfiado. Não vou sincronizar o servidor todo. Vou sincronizar apenas os diretórios-chave para a continuidade do negócio. É bem importante frisar isso, porque para vocês atenderem o provimento, vocês têm que ter um plano de continuidade de negócio. Ou seja, não pode parar em decorrência de uma falha. Para sincronizar apenas os diretórios-chave para atender o provimento, no Azure File Sync eu tenho pré-requisitos. Por exemplo, se você tiver o Windows Server 2008 como sendo o seu File Server, eu não consigo atender. É pré-requisito para você começar a trabalhar com esse cara, essa tecnologia, o Windows Server 2012 R2, o Windows Server 2016 e o Windows Server 2019, que foi lançado agora, segunda-feira. Então, esses sistemas são sistemas que você consegue fazer o Azure File Sync. Agora, backup, por exemplo, eu não consigo atender em 2008, 2022 e em diante. Em 2003 eu consigo atender também? Oficialmente não, mas eu consigo. Por ferramenta a gente consegue fazer backup para o sistema, mas oficialmente não. Qual é o problema de você ter o Windows Server 2003 hoje ou ter o Windows Server 2008? Eu sei que muita gente tem, pessoal. Calma, calma, isso é normal. Muita gente tem. O problema é, se der qualquer probleminha e vocês precisarem ligar para o Microsoft, o Microsoft deu problema no meu pecado. O Microsoft vai levantar o evento no Server 2003, vai ver que no Server 2008 ela não vai tirar suporte. Porque o suporte não funciona mais para esses produtos. Então, a ideia é que você atualize o quanto antes esses sistemas. depois também fico à disposição de vocês aí para maiores informações, para requisitos. Você fala, ah, Rodrigão, o que cara tem o Windows Server 2003? Pelo amor de Deus, como eu faço para atualizar? Então, você vai ter que seguir o caminho para atualizar ele aí, né? Dependendo do caso, por exemplo, atualização direto com 2012 R2. Recomendo no mínimo, no mínimo 2012 R2, que é o primeiro ponto para você começar a atender esse cara aqui, o Azure Fire 5, 2012 R2. Mas você fala, não, cara, eu já quero ir para o 2019 direto, dá para migrar? Dá. O Fire Server é tranquilo. O que não dá para migrar é a Ativa Eletro. A Ativa Eletro tem toda uma escadinha aí que a gente deve subir, né? Para chegar em 2019, por exemplo. Se você tiver 2003, você vai ter que migrar ele aí para, no mínimo, 2012. 2012 suporta, tá? 2012 migra direto para 2016, para 2019 migra. 2008 não migra direto para 2016 ou 2019, tá? Então, tem alguns negrares aí. Eu posso ajudá-los, se tiver dúvida. Rodrigo, eu posso fazer um jogado de água aqui? Pode. Por que que eu devo adquirir o Fire Sync ao invés do backup? São coisas distintas. Sim, são coisas distintas. Imagina a cabeça de um usuário agora dentro do cartório. Ele vai verificar, são valores. Eu não ponho o Fire Sync e me atende. Mas o Fire Sync, se eu deletar aqui, ele vai deletar lá em cima? Ele vai deletar lá em cima, mas você tem o que a gente chama de pontos de restauração, que são os restore points. Imagina que você deletou agora e ele deletou lá também, ele sincronizou. Só que eu tenho pontos de restauração anteriores a esse delet. Então, funciona muito bem a ferramenta. Ela trabalha como se fosse uma ferramenta de versionamento. Ela tem versões anteriores, tá? São pontos de restauração que vocês definem. No conceito... Parece que é o Shadow Pop. Isso. Muito parecido com o Shadow Pop. Na verdade, é o Shadow Pop lá no Apple. Exatamente. Bem parecido com o Shadow Pop. Mas são ferramentas diferentes. Backup. Eu vou fazer backup, por exemplo, do quê? De tudo. Do servidor inteiro, do System State, da unidade D, da unidade E, F do servidor. Então, eu vou copiar exatamente o que eu tenho no disk e vou mandar pra lá. O Fire Sync é o escolho que eu quero, tá? Então, eu posso usar as duas tecnologias? Fantástico! Você fala pra mim que, ah, Rodrigão, eu tenho aqui dentro um robô de backup. Eu tenho uma rotina de backup em tape. Gastei a maior grana pra montar esse tape backup aqui. O que eu faço com isso? Eu jogo ele fora? Não! Imagina, vocês vão usar esse cara. Quanto mais backup vocês tiverem, quanto mais ferramentas vocês puderem agregar, melhor vai ficar pra vocês no plano de continuidade de negócio. Então, se você tiver uma tape, você vai continuar usando essa tape. Você vai fazer o backup off-site pra atender os requisitos do provimento, tá? E se você quiser também fazer um Azure File Sync de máquinas específicas, de coisas específicas. Às vezes são coisas à parte. Imagina que eu posso fazer o Azure File Sync da máquina do tabelião apenas. Ou não. Eu prefiro fazer o backup inteiro da máquina dele. Azure File Sync você pode usar pra outras pastas, alguma coisa. Mas, no caso do tabelião, faz o backup inteiro da máquina dele. É mais garantido pra vocês, tá? São ferramentas diferentes, mas você pode combinar todas elas. O Azure File Sync ele é protegido pela... Contra o ransomware? Contra o ransomware. Contra o ransomware. Se pegar uma máquina, ele não vai replicar pra... Não, porque o que acontece? A réplica é feita a nível de arquivo e não de diretório, entendeu? Eu vou pegar o disco inteiro e replicar. Eu vou fazer réplica a nível de arquivo, entendeu? Então, não precisa me preocupar com o ransomware. backup, por exemplo. Ah, o Rodrigão pegou um ransomware aqui no meu servidor e eu tenho certeza que o backup rodou e levou o ransomware lá. Pode acontecer isso? Não. Não pode. Porque o ransomware vai criptografar o seu disco e ele tá num nível, é disponível, subir. Ele vai pegar ali a nível de firmware que a gente vai... A galera que tem há muito tempo aí. Firmware é a BIOS antiga, né? Então, ele vai chavear o seu disco antes da inicialização. O disco não sobe. Então, não sobe. Ele não consegue fazer um backup disso pra nuvem, que a máquina não tá com o Windows estartado. Ou seja, é um pré-boot esse ransomware. Aparece aquela telinha do mal, né? Ih, tem caveirinha, tem cadeado vermelho. Fizeram até zoando aí. Brincadeiras à parte. Não sei se tem alguém que gosta dela ou não. Mas, Dilma Grit. Saiu um ransomware da Dilma. Colocaram a foto dela e pediam resgate também. Saiu. Saiu, galera. Não foi brincadeira não. Isso é sério, tá? E mesma coisa, pediram resgate em Bitcoin, tá? É complicado. Então, o ransomware ainda não vai ser replicado pra nuvem, tá? Backup. Se o backup tivesse sendo feito local, por exemplo, tem um problema, tem um perigo de um servidor de backup fazer o backup do ransomware. Na verdade, se ele tiver lá adormecido na sua máquina e o hacker instalar o dedo e ele ativar, o backup já tá feito. Então, ele tá lá. O arquivo dele está no seu backup. Possivelmente, tá? Então, esse caso é um caso que se você restaurar a máquina, o arquivo do ransomware continua lá, o hacker vai escalar o dedo de novo e vai ficar fazendo isso até a sua ferramenta do antivírus tirar esse cara de lá, tá? Pessoal, eu vou... Meu tempo tá muito curto. Eu preciso encerrar aqui a apresentação pra fazer a demo pra vocês, tá? Que eu já comi um tempinho do meu amigo Fernando Andreazzi. Bom, agora eu preciso compartilhar a minha máquina aqui, Julio. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. A gente jogou a apresentação ali. Deixa eu ver se eu consigo... Vê se aparecer a minha tela. Então, eu vou compartilhar a minha tela agora. A apresentação tá compartilhada lá ou tá aqui? Não, agora eu vou apresentar a minha tela aqui. Vamos ver se aparece. Ah, ele apareceu, mas tem que descarregar lá. É, só nem um tiro que a gente... É, a gente tem um minuto de delay. Ah, tá. Beleza. Descarregar. A minha tela já até subiu ali. Ele vai visualar de novo que eu comi o tempo da palestra dele. Eu vou fazer uma demonstração pra vocês aqui da ferramenta de backup que funcionou. Vai carregar. Pode tocar. Vai o celular ou não? Vai, tá. Bom, vamos lá, pessoal. Eu criei uma máquina virtual aqui com Windows Server 19 pra mostrar pra vocês. E eu vou simular o backup dessa máquina, tá? Então, eu estou logado agora aqui no portal do Azure. Então, o portal do Azure, ele é muito intuitivo. É bem simples de se utilizar. Eu não vou conseguir explicar tudo pra vocês agora, mas... Depois eu até mando pra vocês alguns links aí com vídeos e tudo mais. Eu vou criar aqui um novo recurso chamado backup. Aí, ele vai trazer aqui, ó, o backup e site recover, que é exatamente o ASR. É uma solução que faz parte do OMS. E... De cara aqui, ó, eu vou começar a criar... Eu vou criar o que a gente chama de backup e volt. Ou simplesmente um cofre de backup, tá? Vou criar um cofre aqui chamado... Absolut. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Você faz uma pausa, André. É. A sua tela não vai aparecer aqui. Não? Não tá aparecendo? Não. Júlio... Parece que a transmissão tá meio oscilando também. Tá vendo? Tem como trocar o link? Agora já. Não dá mais? Não dá mais. Não tem como. A gente tava... Você vai ter que conectar essa máquina virtual pelo Júlio de novo. Ah, pode ser. Pode ser. Vamos fazer assim, André. Posso tentar a terra da sua máquina? Faz um resumo sobre como... Então, o... Por que o Azure? Por que o Site Recover? Aí depois a gente grava dele e manda o link dela. Pode ser. Pode ser. Posso gravar uma mutação pra vocês também. Tá dando uma mensagem pra esta tela aqui que a transmissão continuará em instância. Ah, ela tá. Tá terminando. Tá terminando. Não tinha dado... A conexão tinha ficado ruim mesmo, né? Ah... Deu dois minutinhos, mas depois voltou. Tá aparecendo. Acho legal porque... Olha lá. Tá causando... Ah, tá. Foi corrigida agora. Então, acho que agora vai voltar. Bom, deu uma caída. É, eu vou fazer isso. Então, eu vou gravar a demo e aí eu mando o link pra vocês, né? Faz um consolidado final do porquê do Azure e a gente já coloca o Andreassa. Será que... Será que tá retomando? Porque aqui é o meu continuo na parada. É... Ixi, tá aí. É... Um minuto de... Pega aí. É que eu queria usar a bala. Tá. Deixa eu ver se ela continua. Vamos ver que ela tá lá mesmo e vai ser. Valeu, tá aqui. Pega a ponta sobre a atenção. Pega a ponta sobre a pergunta. Não vai passar, tá? Não vai passar. Deixa eu... Vou pular aqui. Esse seria o último slide só pra gente fazer um ensinamento. Vê se volta aí, Filipe. Volto? Volto, não. Pessoal. Deu uma caidinha, mas tá. Eu não estou conseguindo apresentar aqui a demonstração, eu me comprometo, eu vou gravar essa demo, eu vou disponibilizar o link para vocês, vocês vão ver que é super simples. Basicamente, só consolidando o passo a passo que vocês farão. É necessário adquirir uma subscription do Azure, juntar o Microsoft, aí a gente pode dar todo o andamento para vocês na aquisição dessa subscription. Dentro do contexto do portal do Azure, vocês vão clicar em novo, digitar backup, aparece a opção de backup, eu crio um cofre de backup, com base nesse cofre vocês vão especificar as máquinas que vocês farão backup. O próximo passo, ele pede para vocês escolherem a política que vai rodar de backup. Na política eu vou dizer se o backup vai ser diário, se esse backup vai rodar mais de uma vez por dia, se esse backup vai ter ponto de restauração semanal, mensal, anual, e eu vou dizer nesses pontos qual é a retenção, ou seja, qual é o período que eu quero guardar esse backup. Então, eu não sei qual é a normativa de retenção de dados de vocês, mas eu acredito que seja eterna. Vocês não têm anos, por exemplo, tem que guardar o documento por cinco anos. Depende do, por exemplo, cartório de protesto, ele tem lá uma regra de até cinco anos, mas cartório de notas de registro é eterno. Eterno, ah, legal. De civil é eterno. Legal. Então, assim, tem a escala de cada... Bacana. A retenção máxima garantida pela Microsoft hoje é de 99 anos, pessoal. Então, eu acredito que atenda muito bem vocês aí, tá? Então, só para encerrar mesmo, que eu vou passar aí o bastão para o meu amigo Fernando Andriase, segue os meus contatos, tá? Eu vou deixar à disposição o canal para vocês aí, que é o e-mail contato arroba absolutit.com.br, tem os meus telefones aí, o meu e-mail pessoal é rodrigo.lobes arroba absolutit.com.br, e agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Valeu, Andriase. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernando Andriase. Eu trabalho na Microsoft como especialista de Modern Workplace, o que significa que eu sou um especialista hoje de produtividade e de segurança. E recebi o convite do Rodrigo e do Felipe para poder falar um pouco sobre o posicionamento de segurança da Microsoft e como, de fato, nós utilizamos cloud para trazer melhor segurança, maior segurança, na verdade. Então, quando a gente fala de segurança da Microsoft, tem tudo a ver com cloud, a gente tem um tema muito amplo, e para a gente organizar um pouco esses assuntos, para organizar um pouco o portfólio, que ele é muito extenso, nós vamos falar hoje de quatro pilares de segurança da Microsoft. ao decorrer aqui da apresentação, eu vou explicar quais são esses pilares e como a gente está trabalhando em cada um dos pilares e a importância de cada um desses pilares. tem tudo a ver com o tema que a gente está falando hoje sobre proteção de dados, LGPD, ou como a nuvem traz mais insights para as organizações, para que essas organizações, elas de fato tenham maturidade de segurança, não importando qual o seu nível de tamanho. Então, hoje, a gente tem empresas com poucos funcionários, que não significa que essa empresa é pequena, porque ela tem um faturamento alto, ela tem dados muito sensíveis, e claro, a importância de ter uma proteção deste dado, rastreabilidade do dado, proteção na camada de identidade, conhecer os dispositivos que acessam estes dados, é super importante para o negócio. Então, não importa hoje qual o tamanho da empresa, a nível de números de funcionário, a maturidade que a Cloud traz de segurança para essas empresas, é uma maturidade muito alta. Então, aqui estão os meus canais, o meu Twitter, o Twitter do SecTalks, que é uma comunidade de segurança no qual eu sou organizador aqui em São Paulo, e o meu LinkedIn também. Ao final da apresentação, eu volto a passar aqui os meus contatos mais uma vez. Hoje, falando um pouco de mercado, a perda de dinheiro, a perda financeira para uma brecha de segurança, para um incidente de segurança, é cerca de 1 milhão de dólares por minuto, quando a gente fala de cybercrime. Tem até uma palestra que eu rodo também em alguns eventos, que fala sobre a dark side of big data, que é a parte de como hackers exploram estes empresas para vazar dados. Então, a gente tem uma lista ali, a CSO Online recentemente colocou quais são os 17 maiores vazamentos de dados, e a gente, por esse artigo e até por essa palestra que geralmente eu apresento também, a gente vê que 1 milhão de dólares não é nada, perto dos incidentes que a gente tem hoje registrado no mercado, como, por exemplo, o Yahoo perdendo mais de 3 bilhões de market share, e sendo ele a empresa que teve o maior vazamento de dados da história. E aí a gente desce para outras empresas, como o próprio eBay, o Uber, e algumas empresas aqui dentro do nosso território, também como Netshoes, Banco Pan, mais recentemente C&A. Então, esses vazamentos de dados, eles estão cada vez mais frequentes, e trazem sim uma perda financeira, que em alguns casos a gente pode dizer que é tangível, em outras são intangível. Quando o eBay tinha uma previsão de crescimento de vendas de 13% e teve uma queda de 6% após o vazamento de dados, é uma perda totalmente intangível. A gente não sabe o quanto o eBay pode ter perdido de dinheiro nesse incidente. E, claro, a gente tem hoje um desafio gigantesco na mão de CIO, CEO, C-Level, o que seja, CFO ou CESOL. Toda a cadeia gerencial hoje tem um grande desafio, que é o desafio da segurança cibernética. Hoje a gente tem três pontos, que é Endpoint. Quando eu olho para Endpoint, eu tenho alguns dados aqui que são bem interessantes, como 50% dos meus dados residem em dispositivos não conhecidos. Ou seja, eu preciso proteger o meu dado, eu tenho o desafio de proteger o meu dado, e eu nem sei onde esse dado está, eu nem sei onde esse dado reside, eu nem conheço o dispositivo que está acessando esse dado nesse momento. Então, eu posso ter vazamento de dados de uma forma em que eu nunca vou saber, eu nunca vou conhecer porque eu não tenho total gerência dos dados. Não existe mais perímetro. Antes a gente tinha, o que acontece de ir dentro do firewall para dentro está sob o meu domínio. O que acontece do firewall para fora não pode, não tem acesso. Não é mais assim. Office 365, aplicações domésticas como o próprio Skype, Google, empresas utilizando hoje Salesforce, enfim, a quantidade de aplicações baseadas em nuvens só cresce, só cresce. A gente hoje tem cada vez menos aplicações locais e cada vez mais e mais e mais aplicações em nuvem. Se eu tenho essa quantidade de aplicações em nuvem, eu de fato descaracterizo qualquer perímetro que eu tenha dentro da minha organização. Em média, um notebook é roubado a cada minuto nos Estados Unidos. Esses dados são americanos, mas a gente traz também, pode trazer facilmente para uma realidade de roubo de dispositivo para, eventualmente, roubo de informação. Isso é muito comum. Aqui em São Paulo, em determinado período, a gente teve um surto de roubo de notebooks no aeroporto. Então, isso acontece. E aí a gente tem, no pilar do meio aqui, muito a ser feito. Ou seja, o tema de segurança nas empresas, ele cada vez é mais latente, mas ainda existe muito a ser feito. A maturidade dos clientes como um todo, não só no Brasil, mas em várias outras partes do mundo, é baixa. E a gente ainda precisa trabalhar muito nisso. Então, a gente tem dados como 87% de CIOs acreditam que estão falhando na sua estratégia de proteção do negócio, de proteção do business. Então, a gente tem também um desafio e uma consciência, vamos dizer assim, de que muito ainda precisa ser feito. Ainda dentro desse approach de melhorias, a gente hoje tem 50% das empresas que já residem dados dentro do seu datacenter. Esse dado é muito velho. A gente hoje, na verdade, tem mais de 80%, 85%, acho que é o número, de empresas que já residem dados de cloud em um datacenter de nuvem pública. E passando um pouquinho aqui, para a gente pegar mais dados, este é o cenário de segurança, quando a gente fala de custo médio de um incidente, que é de 4 milhões de dólares no seu custo médio. De novo, esse valor é muito baixo, perto dos grandes incidentes que a gente tem hoje no mercado. E um ponto super importante, 81% das violações envolvem senhas fracas ou senhas roubadas, alguma falha na camada de identidade. Então, não importa o quão seguro está o meu dado, quantas camadas eu tenho para proteger o meu banco de dados, se eu não tenho uma camada de identidade com uma maturidade ok de segurança. Nível de acesso, gerenciamento de acesso, conceito de menor privilégio possível, e assim por diante. E aí, claro, se a gente for olhar para o mercado, e mais e mais números, a gente vai ver que a maioria dos usuários em si usam senhas fracas, usam a mesma senha para diversas aplicações de uso doméstico. Então, o grande desafio aqui é a gente proteger a camada de identidade. Não só isso, hoje a gente tem mais de 300 mil novos malware construídos todos os dias. Então, em um determinado momento no mercado, a gente falava muito de zero day. O zero day é aquele vírus que acabou de nascer, e geralmente os antivírus não têm uma vacina para ele, porque ele acabou de nascer. Então, ninguém conhece esse malware. O mercado hoje é caótico, porque a gente tem malwares o tempo todo. A gente não tem só o ransom, como a gente estava comentando agora. A gente tem roubo de informação de banco de dados em várias outras camadas. Com o GDPR, na Europa já se pratica roubo, na verdade sequestro de dados, sem criptografar nada, apenas informando que aquele dado foi sequestrado, e que se o cliente não quiser que eu vaze este dado, porque se eu vazar, ele vai sofrer uma penalização da GDPR, ele tem que me pagar o resgate do dado. Então, cada vez mais, a gente tem mais malwares e ataques super sofisticados e novos, criativos. Então, é difícil parar. Não existe nada hoje que a gente tenha que seja 100% seguro. É um tema extremamente complexo, eu adoro discutir sobre isso, mas vamos mover aqui para a gente dar algumas informações também de qual é a estratégia da Microsoft. 87% de alta gerência já admitiu, ou admite, que já vazou um dado acidentalmente. Ou seja, eu estou vazando dado e eu nem sei que estou vazando dado. Tem vários tipos de ataque hoje na internet. Um deles é a parte de falsificar um domínio. Eu posso ter um domínio muito parecido com o que, eventualmente, eu deveria enviar aquela informação, eu troco uma letra, eu troco duas, o usuário digita errado e ele manda. Então, isso é muito comum também no mercado hoje, ter um vazamento de dado acidental. E eu evito isso com algumas soluções de Information Protection, que a gente vai ver um pouquinho ali na frente. Essa frase eu sempre trago para as minhas apresentações, que é a frase do James Comey, que é ex-diretor do FBI, que diz que existem dois tipos de empresas. Aquelas que foram hackeadas e aquelas que não sabem que foram. É uma frase bem marcante, mas que realmente exemplifica o que a gente tem no mercado hoje. Então, eu adoro essa frase, sempre trago para a minha apresentação. E ela reflete muito, muito, muito bem o que a gente tem no mercado hoje. O primeiro ponto aqui para se construir uma jornada de segurança é admitir que, por mais tecnológico que seja o meu ambiente, por mais camadas que eu tenha de segurança, inclusive, eu não estou nunca 100% protegido. Bom, aí quando a gente fala de Microsoft, a gente está falando hoje de um conceito da Microsoft que traz para nós um ponto muito positivo, que é sinais. A quantidade de data centers que nós temos hoje, e aí quando eu digo nós, me colocando como Microsoft, nós temos hoje no mercado, é mais de 100 data centers, é mais de X localidades espalhadas, e a gente tem sinais. Isso é super importante quando a gente fala de segurança. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que hoje a Microsoft tem mais de 400 bilhões de e-mails analisados todos os meses, são mais de 1.2 bilhões de devices escaneados todos os meses, e assim por diante. A gente olha aqui que a gente tem 18 bilhões de páginas escaneadas no Bing, mais de 450 bilhões de autenticações mensalmente. Tudo que é solução, produto Microsoft, gera insights para que a nossa área, a nossa área de segurança, entregue para as nossas soluções inteligência. Então, não tem muito segredo aqui não. Quanto mais eu sei, mais eu consigo te dar informação. Ok? E aí a gente vai para os quatro pilares de segurança da Microsoft. Os quatro pilares de segurança da Microsoft são identidade e gerenciamento de acesso, ok? Que é super importante, a gente já viu que mais de 80% das brechas acontecem por uso de senha fraca, ou roubo de credencial, enfim, pela camada de identidade. O pilar de frete protection, que é a proteção contra ameaças. O grande ponto aqui é detectar ameaças para poder responder. Então, nos conceitos de segurança, eu preciso detectar, ok? Proteger e responder. Então, aqui eu vou detectar. A gente tem uma solução que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que é o Azure ATP. que vai fazer com que eu, dentro do meu ambiente, tenha total visibilidade sobre os recursos, na verdade, sobre os ataques, desculpe, que estão acontecendo em tempo real, e também uma análise comportamental dos usuários, para me dizer, na verdade, se tem algo anômalo dentro do ambiente. Por exemplo, o Rodrigo nunca criou 30 usuários em um dia. E aí, um belo dia, ele vai lá e cria 30 usuários no Active Directory. Essa é uma atividade anômala. Por que o Rodrigo está fazendo isso? O Rodrigo entrou no grupo Enterprise Admin, e depois de dois minutos, ele saiu do grupo Enterprise Admin. Essa é uma atividade anômala. Ou o Felipe está logando em 10 estações ao mesmo tempo. Essa é uma atividade anômala. Então, esses tipos de comportamento, é onde, dentro do pilar de frete protection, a gente analisa, identifica, e em alguns casos, a gente responde, em outros, a gente não responde. Por que? É parte da estratégia. Então, aqui a gente tem soluções que tem o Honey Token, o Honey Token, ou Honey Pot, como a gente chama. É um lugar onde a gente direciona os ataques mais conhecidos. E aí, a gente fica estudando a anatomia deste ataque. Então, a gente tem aqui um pilar, onde a gente entrega soluções de frete protection. Um pilar de information protection, que está totalmente conectado com o que a gente tem também no mercado conhecido como data protection, que é justamente trazer aqui a proteção do dado at risk, que é aquele dado em descanso, em repouso, e aquele dado que está em trânsito. Então, geralmente, para atender um dado que está dentro de um file server, a gente está olhando para um scan de information protection, e o mais importante aqui não é nem solução. O mais importante aqui é a organização ter uma classificação de dados que permita eu trazer para dentro da solução essa classificação de dados e eu permita proteger os dados conforme a política da organização. O que eu quero dizer? Eu preciso ter muito bem definido o que é dado público, o que é um dado privado, o que é um dado confidencial, e a solução vai fazer um scan nas minhas pastas locais de file server, SharePoint e Exchange, para poder classificar. Temos também um recurso mais premium aqui dentro de information protection, que é a classificação automática do dado, sem a necessidade do usuário eventualmente ter que classificar por si só o dado. Temos também DLP, Advanced Compliance Management, e muitas outras soluções nesse pilar de information protection. E por fim, o Security Management. O Security Management é onde a gente vai gerenciar esses pilares de segurança, e vamos prover insights para as organizações. Então, aqui a gente tem o Secure Score, que dá um score, literalmente um score, de como está a sua segurança do ambiente de Office 365, do ambiente de Windows 10, do ambiente de Azure, e do ambiente também de EMS, que é justamente um produto de segurança da Microsoft, que trabalha em todas essas camadas, como proteção de device, proteção da identidade, proteção do ambiente local, proteção da informação. Ou seja, pessoal, com estes quatro pilares, a gente entrega uma solução completa de segurança. Os produtos que a gente tem em cada um desses pilares são diversos. Eles estão dentro de uma suite chamada Microsoft 365, e também estão dentro do Microsoft Azure. O Rodrigo falou anteriormente de Azure. Aqui hoje, quando eu construo a minha infraestrutura de Azure, eu já consigo ter um score, se essa infraestrutura está construída da melhor forma, atendendo alguns requisitos de segurança, inclusive me dando propensões de risco. Será que a arquitetura que eu construí, ela está propensa a pegar um ransomware? Sim, em 60%. Então, eu preciso baixar, mitigar esse risco. Apenas lembre-se que, quando a gente fala de segurança, a gente não tem uma solução aqui que vai atender 100% dos meus problemas. E para entrar no detalhe de cada um desses pilares que eu comentei, a gente traz algumas novidades, alguns temas aqui estão extremamente atualizados com o que a gente teve de lançamento no Ignite na semana passada. Então, eu começo aqui a falar um pouquinho sobre o primeiro pilar, que é de Identity Management, Identity and Access Management. Ou seja, não é só a camada de identidade, de gerenciar o acesso também. Hoje, quando a gente fala de identidade, a gente tem, como a gente já viu também, mais de 80% dos riscos, das brechas de segurança ocorrendo na camada de identidade. Muitos dizem que identidade é o novo perímetro. Alguns discordam, mas o fato é, identidade está no centro da segurança. Isso é fato. Hoje, não existe nada que eu construa que seja seguro o suficiente se eu não tenho uma camada de identidade segura. Tudo começa por identidade. Então, quando eu acesso o meu dispositivo, a primeira camada que eu tenho é de identidade. Quando eu acesso o meu computador, a primeira camada que eu tenho é de identidade. Quando eu acesso o sistema, a primeira camada que eu tenho é de identidade. Quando eu entro na minha casa, a primeira coisa que eu faço é abrir a porta, é uma camada de identidade. Então, identidade está no centro da nossa arquitetura, da nossa estratégia, no coração do que a gente tem dentro da nossa organização em termos de segurança. E aí, a gente traz hoje um cenário que é o cenário do mercado, que é isso. Diversas e diversas aplicações e diversos e diversos devices. Sejam estes devices um celular, um computador ou até mesmo uma impressora, que é super comum para a gente, ou até mesmo drones, relógios, sensores e assim por diante. Então, a gente tem hoje... Tudo que gera dado pode ser um risco de segurança para mim também. Então, a camada de identidade em todos os devices, em todas as camadas de aplicação, ela deve ser muito bem analisada e estudada aqui. Os clientes que hoje têm habilitado o Risk Policies, que é uma funcionalidade da Microsoft para detectar de forma proativa possíveis ameaças de identidade, eles têm uma redução do comprometimento daquele sistema, daquela aplicação, do seu ambiente como um todo em 96%. Como eu disse, a Microsoft gera sinais, muitos sinais. A gente viu que só de autenticação, a gente está falando de 12 bilhões de autenticações no Azure AD todos os meses. Então, geramos muitos sinais. Esses sinais ajudam o quê? Ajudam a trazer para nossas soluções insights como do tipo o Fernando logou aqui em São Paulo e depois de dois minutos o Fernando logou em Sorocaba. Infelizmente, eu não consigo visitar o Rodrigo com apenas dois minutos de viagem. É impossível fazer isso. Então, a gente tem o que a gente chama de Impossible Travel. O Fernando foi para Sorocaba e depois de dois minutos ele está em Jundiaí, terra do meu amigo Felipe. Não tem como eu chegar em Jundiaí em dois minutos. Às vezes demora dois dias para chegar lá, é bem longe. Então, não tem como. Então, pessoal, esse tipo de insight, se eu estou logando de um IP malicioso, se eu estou logando em uma redditor, esse tipo de insight é importante porque a olho nu, a gente muitas vezes não consegue identificar isso. A gente não sabe se o usuário de onde ele está autenticando. E com soluções, com a solução correta, a gente consegue fazer isso e mitigar, como a gente pode ver, em 96% o risco de ter um ataque baseado na camada de identidade. E aí, quando a gente fala de produtividade, produtividade hoje caminha totalmente aliada à segurança. É o meu pilar. Na verdade, hoje, o meu papel na Microsoft é justamente este, produtividade e segurança. Trabalho há mais de oito anos com Office 365 e teve um... Na metade dessa jornada, a gente teve que se especializar, eu tive que me especializar em segurança porque uma coisa está totalmente conectada à outra. E aí, a gente tem a governança de identidade, a gente tem uma série de políticas que a gente aplica dentro do ambiente para ter controle, auditoria, reporte. Um recurso super interessante dentro também do Azure AD, que é o produto que faz essa proteção de camada de identidade, é o acesso condicional. Então, eu tenho granularidade hoje, por exemplo, eu tenho um sistema super crítico e para esse sistema super crítico, eu preciso que o usuário me coloque um MFA. Se ele não colocar MFA, ele não acessa. Por quê? Eu preciso provar, eu tenho um duplo fator de autenticação que vai provar que aquele usuário pode, de fato, acessar um sistema. Na Microsoft, nós temos alguns sistemas que precisam de MFA. O meu Outlook, por exemplo, toda vez que eu acesso ele do meu celular, eu preciso me autenticar, eu tenho uma autenticação biométrica. o Outlook precisa, o CRM precisa e outras aplicações internas precisam também. A gente, nessa semana, e aqui só um dado antes de ir para o próximo slide, o MFA reduz 99,9% o risco de um ataque. Isso é super importante, super simples de implantar, é uma funcionalidade nativa do Office 365. Todos os planos do Office 365, seja E1, E3, E5, plano Business, tem MFA. Então, às vezes, a mais simples das features aqui pode trazer realmente uma redução de risco para a gente. Aí, a gente tem também um conceito de MFA que é trazer o MFA para outras aplicações que eu tenho dentro do ambiente. O que é o MFA? É um duplo fator de autenticação. Então, toda vez que eu logo no meu celular, na aplicação que eu comentei com vocês do Outlook, por exemplo, ele vai me pedir, Fernando, vou te mandar um SMS e confirme o seu código. Essa é uma opção de MFA. Fernando, você tem uma aplicação no seu celular chamado Authenticator. Então, toda vez que eu tento logar num sistema, ele me manda, ele dá um pop-up na minha tela e eu somente clico em OK. Porque, através do meu celular, meu celular é como se fosse um token, que bancos utilizavam até alguns meses ou alguns anos atrás, e hoje em dia, banco não utiliza mais token. Quando você acessa a sua conta, você tem um logon biométrico. Esse logon biométrico, ele já está dizendo que você é você mesmo. A forma mais segura que a gente tem hoje de autenticação, sem dúvidas, é autenticação biométrica. Mas isso não se estende só para o ambiente de Office 365. Posso construir essa camada de MFA dentro do meu servidor de arquivo, posso, dentro de um acesso de RDP, dentro de um acesso a uma aplicação específica, não se limita a soluções Microsoft. A Microsoft tem uma solução de MFA, que serve sim para soluções Microsoft e para soluções do mercado. O acesso condicional, que é uma camada, é uma funcionalidade aqui na camada de identidade que é super importante, ele tem, como eu já estava dizendo, algumas condições de acesso. Então, condição de acesso é o Fernando vindo de uma rede local, que é uma rede conhecida, ele pode acessar o meu sistema. Se o Fernando vim de uma rede que é do Rio de Janeiro, ele não pode. Mas se ele vim de uma rede de São Paulo, ele pode desde que ele me coloque aqui um duplo fator de autenticação. Então, eu posso começar a criar políticas que vai proteger o meu ambiente. E a ferramenta em si é super fácil. o que a gente tem que construir é qual é a política que eu quero entregar para o meu ambiente. Então, eu posso, por exemplo, criar aqui uma política baseada em device. Na Microsoft, todo dispositivo, seja pessoal ou seja o dispositivo da Microsoft, ele precisa de um enrollment de device. Mas o que é isso? O que é um enrollment de device? É eu simplesmente ter uma aplicação que gerencia a minha bolha corporativa. Então, olha só, dentro do meu celular, que é um iPhone, eu tenho uma aplicação que é corporativa. Ou seja, eu uso essa aplicação para trabalho, como, por exemplo, o Outlook, que tem o e-mail da Microsoft. Quando eu copio uma informação desse e-mail da Microsoft, eu não consigo colar essa informação no bloco de notas. Ou eu não consigo colar essa informação no WhatsApp, porque eu estou isolado numa bolha de trabalho e eu não consigo trafegar dados de uma bolha de trabalho, uma bolha corporativa, para uma bolha pessoal, porque eu estaria vazando essa informação. Essa informação pertence à minha empresa, ela pertence ao ambiente corporativo. Então, eu não vou mover essa informação para uma bolha pessoal. Tenho algum tipo de implicação técnica ou modifico o celular do usuário? Não necessariamente. Eu uso o meu celular normalmente, não tenho nenhuma limitação no celular, mas quando eu clico para abrir uma aplicação corporativa, aquela aplicação é sim protegida pelo sistema da Microsoft. Ou seja, temos várias formas de controlar o dado. aqui um exemplo também que foi mostrado na última conferência que a gente teve da Microsoft, que foi o Ignite, o Felipe estava lá, um mundo sem senhas. Porque hoje, como a gente vê, existe sim uma grande preocupação nessa camada de autenticação, uma camada de eu tenho senha fraca, então eu estou facilmente propenso a ser invadido. Se alguém quiser roubar o seu dado, ele vai roubar o seu dado. essa é a verdade. E hoje, com o MFA, a gente já viu que mitiga 99.99%, reduz o risco, e hoje a gente já fala na Microsoft em um mundo sem senhas. Eu fui aqui essa semana um dos primeiros usuários que aderiu a esse aplicativo que vocês estão vendo na tela, que ele se chama Authenticator. E toda vez que eu clico no meu computador hoje para logar, esse Authenticator me manda um código e eu coloco esse código, eu adiciono esse código e faço o logon. Preciso colocar a minha senha? Não preciso mais. Eu tenho uma senha? Tenho uma senha, mas eu não preciso colocar mais. Este também é um grande ponto, porque a maioria do roubo de senha vem através de uma interceptação de hash. Então, quando eu logo, eu estou enviando um hash para aquela aplicação ou até mesmo para o próprio sistema operacional, quando eu faço o logon. E aí, MymeCats ou outras soluções roubam essa senha. Roubam o hash, quebram o hash e descobrem a minha senha. Facilmente. Isso pode ocorrer, isso pode, inclusive, estar ocorrendo na rede de vocês e vocês nem sabem. Ok? Então, quanto menos senha, menos seguro. Se hoje você julga que o seu computador, a sua credencial é super importante, super crítica, e se alguém tem acesso a essa credencial, vai ter acesso a dados super sensíveis da sua organização, talvez o caminho para você é não utilizar mais senha e sim uma aplicação de MFA. Ok? Bom, eu vou finalizar esse primeiro tópico aqui falando um pouquinho só resumindo. Então, as recomendações aqui é ou são habilitar o MFA, proteger o seu ambiente com acesso condicional, que são todas as regras, e por fim, ir para uma jornada mais futurística e porém totalmente factível que é o uso de um mundo sem senhas. Bom, o segundo pilar, e agora eu vou ser um pouco mais breve nos demais pilares, porque a gente explorou bem um dos pilares mais críticos que a gente tem. O segundo pilar é o de frete protection, onde este pilar, exatamente nesse pilar, a gente faz detecção, opa, passei um pouquinho aqui, onde a gente faz detecção de ameaças em tempo real, ok? Então, é nessa camada que eu vou me conectar às soluções que eu tenho dentro de casa, até citei um exemplo agora, eu posso ter um MimeCat dentro da minha rede, eu nem sei, mas se eu tiver o frete protection, eu sei, porque ele está olhando para a minha rede, ele basicamente funciona com port mirror de AD, claro, uma nomenclatura bem técnica, mas o que significa que no final do dia ele está logando tudo o que acontece na sua rede, tá? A partir do momento que ele loga tudo o que acontece na sua rede, ele dá vários insights, e aqui a gente vê, por exemplo, é uma tela que dá solução, onde ele diz o que está acontecendo, ah, eu tenho um golden ticket, que é uma invasão, um roubo de senha, eu tenho uma campanha de phishing que foi detectada, eu tenho uma ameaça aqui de dados sensíveis, e assim por diante, tá? Então, no resumo de frete protection, a orientação que a gente tem é checar a sua proteção através do site security.microsoft.com, onde a gente tem mais informações sobre o Microsoft frete protection, que foi lançado oficialmente agora na Ignite também, a gente tinha, ah, então a Microsoft não tinha um frete protection? Tinha, e ainda temos soluções que estavam em determinado momento desconexas, e agora a gente tem um único portal chamado Microsoft frete protection, que une todas essas informações. É um CIEM? Não, não é um CIEM, mas a gente tem em uma dashboard mais e mais insights, tá? E claro, fazer uso do ATP para evitar campanhas de phishing, que é algo hoje muito, muito comum, né? A gente recebe hoje phishing para roubo de informação. Existe um modo mais sofisticado de phishing que a gente chama de spare phishing. O spare phishing é para roubo de informação a nível de diretor, né? Então, por exemplo, eu quero roubar a informação do CIO da empresa contuso, então vou mandar um phishing direcionado para ele, em personificação de e-mail, coisas desse tipo que sem um ATP, que é a Advanced Threat Protection, a gente não consegue proteger o nosso ambiente, tá? E fazer o uso de Azure Security Center para proteção da sua camada de data center, de infraestrutura e aplicações também de plataforma. O terceiro pilar da Microsoft é o Information Protection, onde, aqui, a gente faz a proteção do dado, né? É onde a gente tem uma política de taxonomia, onde a gente tem as tags de documento, onde a gente tem, na verdade, uma proteção do dado em todo ciclo de vida do dado. O que é um ciclo de vida de dado? É quando, o que acontece quando o dado, ele nasce, ele é armazenado, ele é classificado e no dado em trânsito, ele é, mais uma vez, classificado. Ou seja, ele é criptografado, ele é protegido. E uma continuidade do ciclo de vida de dados é eu ter, eu ter a possibilidade, eu digo eu como usuário e digo eu como administrador, é eu ter a possibilidade de fazer rastreabilidade desse dado. Então, se eu não tenho rastreabilidade desse dado, eu não consigo acompanhar o que acontece depois que eu envio o dado. Então, o Felipe me mandou um dado super sensível, porém criptografado. E aí, eu, como eu tenho uma ação maliciosa, que é o seguinte, eu quero vazar este dado, então eu vou encaminhar este dado para uma outra pessoa, eu vou vazar uma informação de um competidor. O Felipe sabe, porque ele me mandou o dado e ele tem rastreabilidade do dado, ele sabe que eu estou enviando este dado para uma outra pessoa, o que o Felipe pode fazer? Ele pode revogar o acesso a este dado. Então, ele tem total controle da informação. Então, aqui a gente tem que, descobrir, classificar e proteger o dado no seu ciclo de vida. Ok? A solução da Microsoft permite que a gente faça todas, cumpra todas essas etapas e permite também que eu tenha classificação automática dos dados no meu ambiente. Isso não se restringe ao ambiente de nuvem. Ok? Eu tenho um file server local, eu quero proteger os dados que estão dentro do meu file server local. Eu posso? Sim, você pode, usando a inteligência da nuvem, usando os recursos da nuvem, entretanto, com uma conexão com o ambiente híbrido, fazendo a proteção dos meus dados, das minhas aplicações que estão no ambiente local. Não só a file server, como o SharePoint e Exchange também. O Azure, mais recentemente, também lançou agora o que a gente chama de Azure Confidential Computing. Então, essa proteção a nível de informação agora, ela está estendida para proteger dados dentro de uma CPU. Ok? Principalmente para empresas que estão criando suas infraestruturas dentro do Azure, isso aqui é extremamente importante. Dados também são armazenados a nível de CPU e dados são roubados de CPU, acreditem se quiser, para ações maliciosas. Como eu citei mais para trás, a própria senha hoje, sem um recurso ideal, adequado, como o Credential Guard, é armazenado em memória e essa memória, esse CPU, na verdade, ele pode ser, sim, atacado. Essa é mais uma novidade que a gente tem. Então, a gente anunciou recentemente e aqui, o que a gente tem é, para o pilar de proteção da informação, de Information Protection, a orientação é classificar o dado, isso aí é super importante, é o começo de tudo e depois fazer o deployment de soluções da Microsoft que vão garantir que este dado seja protegido. E por fim, não menos importante, Security Management, que é onde a gente vai ter insights. Eu sempre digo que essa é uma camada mais executiva de todos esses pilares de segurança. Talvez as outras três camadas sejam mais técnicas, embora elas tenham todos os insights e reports executivos também. Mas essa, sem dúvida, é uma camada mais executiva possível, porque é aqui que eu vou ter uma real dimensão de como está a minha postura de segurança, a minha maturidade de segurança e como eu vou priorizar o plano de ação para os issues que eu tenho de segurança dentro do meu ambiente. A Microsoft tem hoje o Secure Score. O que é o Secure Score? É uma ferramenta da Microsoft, uma solução, um dashboard da Microsoft que te dá os insights de quais funcionalidades você tem habilitado e quais funcionalidades você não tem habilitado. Se você não tem isso habilitado, você obviamente tem menor segurança e o Score vai te dizer o que você precisa fazer. Hoje, o Score ele ajuda você a proteger o seu ambiente e usando o Secure Score a gente tem uma ajuda de 30 vezes mais o que um cliente pode fazer por si só dentro do seu ambiente. O que a gente tem de anúncio? A gente anunciou o Secure Score para a EMS e Azure. Ele já existia para Office 365, ele já existia para Windows, agora ele existe para a EMS e ele existe para Azure. Ok? Bom, pessoal, de uma forma resumida, esse foi os pilares da Microsoft e como a nuvem ela ajuda a gente ter maior segurança. Eu novamente agradeço o tempo e a oportunidade de falar com vocês, eu agradeço o Felipe e o Rodrigo pelo convite estes são os meus contatos, Fernando Andreazzi é no Twitter, no LinkedIn e a gente tem uma comunidade de segurança, a gente faz uma discussão muito aberta e a Gnóstica fabricantes também, não é uma comunidade da Microsoft, onde a gente inclusive tem o nosso primeiro meetup dia 28 de novembro, está um pouquinho longe ainda, mas espero que quem puder participar e acompanhe a gente via Twitter via LinkedIn a gente bater um papo mais próximo sobre segurança. Obrigado. Muito obrigado, Andréaz, pela sua participação, obrigado mesmo pelo tempo dedicado a falar com a gente, com o pessoal ao redor do país, a gente tem um encerramento, isso aqui será feito pelo Marcelo, e pessoal, qualquer dúvida, por gentileza, acione o contato arrobaabsolutit.com.br que a gente vai seguir aqui com vocês para responder dúvidas e também, eventualmente, criar alguns projetos dentro do caderno de cada um. Obrigado, Obrigado, através da palestra, esse era o objetivo do DPDB, fornecer informações aos materiais e aos autorários sobre o evento, e só para a gente, a partir de amanhã, no período de tarde, nós vamos disponibilizar tanto a gravação dessa nossa reunião, dessa palestra, e também o material dos palestrantes. Caso vocês precisem fazer consultas, vocês terem que estar à disposição, tá? Ainda mais, eu gostaria de agradecer a paciência de todos e a por ser rádio, tá? Obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Pessoal, muito obrigado.